Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, do Opinião Litoral. Roberto Mohamed, comentarista da sexta-feira. E a gente recebe com muito prazer o economista Alipio Labão. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. O que você vai falar do Alipio para telespectador e para o telespectador? Primeiro é um prazer, porque o Alipio é meu amigo de infância. O pai do Alipio, que é uma pessoa muito querida para mim, eu chamava de tio, o Alipio Labão, que foi secretário de Educação do Oswaldo Justo, assistente social da CODESP durante mais de 30 anos, e sempre foi uma referência para mim. Então é um prazer estar aqui e eu sei que o Alipio conhece bem o sistema bancário, trabalha em vários bancos. Foi inclusive diretor do Santos, quando nós estávamos no Conselho. e eu acho que vai dar para a gente falar bastante coisa, inclusive porque hoje a gente vai botar um ponto final num factóide criado por uma deputada federal aqui da região, a deputada Rosana Valle, em cima desse assunto. Alipio, a reforma tributária não foi aquilo que a gente esperava, mas é uma reforma tributária que avança num ponto que é inquestionável, a simplificação do sistema que o Brasil criou um código que ninguém consegue entender para beneficiar uma fiscalização corrupta e ninguém consegue trabalhar num ambiente desse de negócios. Hoje, quando você está bem por dentro das reações do mercado financeiro, com a aprovação da reforma na Câmara, se publicou muito de que o mercado financeiro tinha reagido bem, porque essa simplificação melhora o ambiente de negócios. É essa a visão do mercado hoje em relação a isso? Em primeiro lugar, obrigado pelas suas palavras, doutor Roberto. Nós somos amigos, dá para contar em décadas mais, não somente o Paulo em anos. O Paulo também é um amigo de muito tempo, da época do Santos. Lá botamos juntos. Então, boa tarde a todos também. Eu vejo da seguinte forma, concordo com tudo que você ponderou. E, sim, o mercado financeiro viu de forma muito positiva. Saiu, inclusive, esta semana, uma reportagem na internet da revista Exame, falando que o Brasil agora seria a bola da vez para atrair investimentos. O Brasil já é o quinto país, salvo engano meu, que mais atrai investimentos externos no mundo. Fica atrás dos Estados Unidos, da China, ter mais dois países e depois logo é o Brasil. Então, esse ambiente de pacificação atrai, sem dúvida, investimentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, acho que foi uma grande vitória. Não vou colocar do governo ou da presidência, mas vamos colocar do país, porque nós estamos pensando no país. Eu, pelo menos, estou pensando no país. E também não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. Nós sabemos que vai ter pelo menos 10 anos para que todo esse processo seja concluído. Não sei se eu consegui responder a sua expectativa, Dr. Roberto. Agora, teve uma reação muito positiva das agências internacionais de classificação de risco. Aprovou a reforma tributária, dois dias depois aumentaram, melhoraram a nota do Brasil, não é? E justamente porque essa simplificação torna tudo mais transparente, que nem falou o Dr. Roberto. Primeiro, a gente tem aquela questão de que quanto mais simples fica, mais fácil é de se entender, consequentemente, muito mais difícil de se burlar. Quando você tem uma série de artimanhas, fica mais fácil de você criar alguns artifícios. E segundo, porque também traz um apaziguamento político. porque eu consigo entender que é mais a área de vocês, que é a parte política, eu entendo mais de política econômica. Mas assim, não querendo fugir do compromisso, mas isso traz um ambiente de paz. Porque, no fundo, vários mandatários tentaram fazer essa reforma e não conseguiram. Então, não foi a ideal, mas lembrando daquele ditado popular, o ótimo é inimigo do bom. Fernando Haddad deu nota 7,5, não foi, para a reforma? Eu não sei. Foi 7,5, não foi? É uma boa nota, né? Só vou pedir para você parar de me chamar de doutor, porque eu falo que você é meu amigo de infância e você me chama de doutor. É brincadeira. Você é doutor, Roberto. Agora, tem uma coisa aí, Alipio, que é muito curiosa, porque essa reforma, na verdade, e a gente disse aqui no programa logo que o Lula assumiu, ela, na verdade, tem uma boa parte dela, mantiveram o texto do Guedes. Sim. Então, os votos contrários, foi uma coisa ideológica de votar contra tudo o que... São Paulo, 70 deputados. 18 votaram contra. Desses 18, pelo menos 17 foram votos ideológicos. Perfeito. Beto, é assim. É o campo político, né? Não o campo econômico. Então, eu acho que é um mérito do atual ministro de que ele conseguiu ter a habilidade de negociar e a habilidade exige muita paciência, né? Habilidade é uma coisa que você tem, mas você também tem que exercitar a paciência. Eu acho que ele teve muita. O Haddad, hoje, tem mais aceitação do mercado do que a gente podia esperar no início do ano. Muito mais. Muito mais. Eu entendo assim, o Paulo Guedes foi meu professor. Então, eu conheço bem as ideias dele, vamos dizer. Eu me considero um economista neoliberal. O que quer dizer isso? Que eu acredito na economia de mercado. Porém, quando as coisas se complicam, o neoliberal vai usar da heterodoxia. Como disse Friedman, da escola de Chicago, que, por sinal, onde ele estudou, somos todos liberais. Na hora da crise, somos todos keynesianos. Faltou isso. É verdade. Faltou isso no governo anterior. Eu não vou entrar nas questões políticas, ideológicas, porque eu não vim aqui para defender A ou B. Eu vim aqui, acredito eu, para analisar as questões econômicas. Cada um tem seu viés. Eu já me posicionei, eu sou neoliberal. Então, em determinados momentos, eu acho que a gente tem que tomar algumas medidas. Na época da pandemia, foi uma época dessa. Não dava para você ficar só naquela coisa da continha, só vamos gastar o que arrecada. A economia parou. Não do que no final do governo anterior, foram tomadas medidas heterodoxas. E a popularidade do ex-presidente acabou subindo. Então, assim, por que subiu? Até pelo abuso dessas medidas. Perfeito. Eu acho que a questão é a dosagem. É que nem... Por exemplo, quem já passou por um tratamento de saúde muito intenso, como eu já passei, como disse o meu médico, a diferença entre o veneno e o remédio e a dosagem é a mesma coisa na economia. Uma vez, um economista famoso, político também, ele disse o seguinte, a economia não é um carro. Que você troca uma peça e o carro sai andando. A economia é como tratar de um doente. Você dá um remédio, tem um efeito colateral. Você tem que saber dosar tudo isso. Esse é meu ponto de vista. É, e justamente aí, até para botar um ponto final nisso, porque a gente tem passado o programa e parece que a pessoa se agarra, a ilustre deputada Rosana Vale se agarra a esse debate, querendo incentivar esse debate, chamando todo mundo de burro. Não ela, ela está sendo educada, mas o assessor econômico dela, quando afirma que, aquela bobagem de que Santos vai perder 750 milhões, só para a gente explicar aqui, quando eu falei, dos 70 deputados de São Paulo, 18 votaram contra. Esses 18, tem que em Cataguiri, Adriana Ventura, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, a grande maioria do PL, foi um voto ideológico. Agora, o Kim Cataguiri é pré-candidato a prefeito de São Paulo. Em nenhum momento ele usou esse argumento de ISS, porque pela conta dela, como ela colocou, o Santos vai ficar com 25% do ISS, todos os municípios do Brasil teriam, e os deputados municipalistas, iam votar contra. Só vou falar de números um pouquinho para mostrar que é difícil, e aí quer responder com números, tudo bem, senão a discussão acabou aqui que a gente não vai ficar dando mais cartaz para quem não tem condições de ter. Santos recebeu, durante o exercício de 2022, e os números dela são baseados em 2022, 460 milhões de participação de ICMS. 1 bilhão de ISS. Segundo a deputada, essa arrecadação cai para 250, ela esqueceu o ICMS. O IBS, porque a gente vai arrecadar 25%, não é do ISS, é do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a unificação do ICMS com o ISS. Então, eu não posso fazer conta comparando o ISS, porque aí eu estou passando a testar de burro para mim mesmo. Então, é o seguinte, com esta passagem, ou seja, a fusão dos dois impostos, e Santos é extremamente prejudicada no ICMS, porque é o seguinte, Santos não arrecada em cima do que ela arrecada, ou seja, o que ela gera de ICMS, em relação ao que o Estado inteiro arrecada. Com fatores que levam em conta a área de meio ambiente, a área rural, população, densidade demográfica, tem uma série de coisas que fazem a fórmula do cálculo, Santos é 1,65, esse índice de participação. Com a reforma e a unificação dos dois impostos, segundo a deputada, a gente cai de 1 bilhão para 250 milhões de ISS. Em contrapartida, Santos, que hoje recebe 460 milhões de ICMS, vai receber 1 bilhão. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? Eu vou somar os dois e veja bem, esse dinheiro, desculpa, 1 bilhão e 200. Esse dinheiro para vir é um parto. Não pensem vocês que o governo repassa o ICMS automaticamente, é um pix, não é. Porque Antônio Carlos Magalhães era chamado de Toninho Malvadeza na Bahia porque ele fazia o quê? Todos os prefeitos que não o apoiavam não recebiam um centavo de ICMS durante o ano. ele deixava para fazer tudo no final do orçamento. Por isso que ele chamava, ele tinha o apelido Toninho Malvadeza. E isso é usado por todos os governadores porque faz parte da política. Até o Dória usou quando estava no governo do Estado. Isso é bem recente. E o PSDB usou a vida inteira também, como o MDB e todos os governadores. Santos vai receber, no mínimo, a mesma coisa que recebe hoje. Então, vamos trabalhar com números e vamos parar de insistência num imposto que não vai existir mais. isso para mim é factóide. Porque não é possível que todos os outros 17 companheiros da deputada Rosana Vale, nenhum deles tenha usado esse argumento. Só ela. Então, deputada, a senhora está bem colocada nas pesquisas, não se perde em bobagem por causa de um assessor que escreve bobagem. E é ofensivo, briga com todo mundo, é desagregador. A senhora tem que olhar para frente. A reforma tributária, a senhora votou por questão ideológica, ótimo, a gente entende o Kim Kataguiri fez isso, o Eduardo Bolsonaro fez isso, o Ricardo Salles fez isso. Agora, querer criar um argumento técnico inexistente para votar contra algo é lamentável. Opinião Litoral para para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed participa como comentarista, a gente recebe como convidado o economista Alip Labão, que no bloco anterior, ele falou que quer escapar um pouco de política, que ele é economista, mas a discussão política em torno dos dados econômicos é até curiosa, porque no começo do ano, a ala que perdeu a eleição para o presidente da República dizia, no final do ano já vai ser uma Venezuela, não sei o que, falava isso. E aí, no final do ano, o Brasil chegou com o índice Bovespa quase 23%, 22,2% de valorização, o dólar com uma queda, no ano isso, não é efeito de final do ano, de 9%, as notas da classificação de risco melhoraram, inflação de alimentos abaixo de 2%, desemprego diminuiu, chegou com números bons, aí o argumento mudou, é que isso é reflexo de atitudes que foram tomadas no governo Bolsonaro. como é que você vê essa discussão engraçada? Olha, eu vou escapar pela tangente, viu, Roberto? É assim, acho que tem um lado positivo, que você mencionou, dos números, força dos números, você, contra números, não há argumentos. Então, o que eu estou querendo dizer, do ponto de vista dos índices econômicos, o país está avançando e bastante, é inegável, não dá para negar, não dá para ir contra a numerologia, o número, acho que esse é o primeiro ponto. A outra questão é o custo de vida, o custo de vida no Brasil está alto, já vinha alto há bastante tempo, então, muitas pessoas me perguntam isso, poxa, mas o Brasil está bom, está tudo caro, eu não consigo comprar nada, eu não tenho mais dinheiro para nada. Agora, veja, é mais ou menos como eu estava falando do remédio, primeiro você tem que dar uma dosagem, vai ter alguns efeitos colaterais para poder você se tornar saudável. É a questão da economia no Brasil, falamos da reforma tributária, a Bolsa bateu mais de 131 mil pontos, bateu duas, três vezes no final do ano, quebrou o índice histórico. Agora, essa questão, por exemplo, de prever as coisas... Você citou um dado aí que eu não conhecia, que o Brasil é o quinto país do mundo que recebe mais investimentos. Mais investimentos do mundo, já é. Então, existe uma grande chance de, mesmo que continue em quinto, receber muito mais, porque se a gente comparar os números, eu tenho os números aqui, o que o Brasil recebe com o que os Estados Unidos recebem de investimento, percebe-se que tem um espaço enorme para receber muito mais dinheiro fresco, dinheiro novo, que a gente chama, na economia. Então, voltando, tem essa questão do custo de vida, que realmente é pesado. Tem um parente, por exemplo, que mora na Espanha. Ele esteve duas vezes no Brasil nos últimos 20 anos. Ele falou uma frase sensacional. Ele falou, no Brasil, os preços são em euros, mas os salários são em reais. É mais ou menos isso. Então, as pessoas sentem no bolso, mas dizer que a economia não está indo bem, isso não tem como. Agora, esse exercício de futurologia, Paulo... É, porque aí é a questão da sustentabilidade. O PT governou 14 anos, teve um período de euforia e desagou numa crise horrorosa em 2014. Eu acho que quando a gente... Quando o ego cresce muito, eu acho que pode fazer tudo, leva ao que aconteceu. Porque eu me lembro até que o Barack Obama falava que o Lula era o cara, desdegai. Tamanha a popularidade que ele tinha. Então, quando a gente acha que é muito popular e pode fazer tudo, complicado. Mas uma coisa que eu queria dizer é esse exercício de futurologia. Ah, porque prevei que vai crescer, prevei que não vai crescer. Eu sou economista muito adverso nesse tipo de coisa. Por exemplo, o dólar. O dólar se manteve abaixo dos cinco reais. Mas teve economistas de bancos, mercado financeiro, que previram que terminaria o ano acima de 5,90. Não terminou. Teve economistas, inclusive de agências, que previram que ia ficar abaixo de 5,70. Como disse um amigo meu, na média acertaram. Então, existe muita especulação no mercado também. Na verdade, 4,90 e 4,70. Mas terminou 5,80. Quase 5,80. Não, 4,80. Perdão, 4,80 e pouco, né? 4,82. E eu falei errado, perdão. Mas estimava que ia ficar acima de 5 ou abaixo de 4,70. Na média acertaram, vamos dizer assim, né? Então, Alípio, e aí vem uma coisa que me chama a atenção, porque teve toda aquela celeuma com o Banco Central em relação à taxa de juros. Aí você notava a grande imprensa apoiando o presidente do Banco Central, dizendo que, olha, um dos resultados que a inflação ter baixado foi consequência dele manter teimosamente a política de juros. Eu já não concordo muito com isso, porque eu acho que uma série de outros fatores colaboraram e ele sufocou o crédito. E aí vem a questão que eu vou colocar agora. Porque mesmo com esta queda da taxa de juros da Selic, a gente ainda tem os bancos, pelo menos os grandes bancos de varejo, segurando o crédito, impondo restrições que a gente não tinha há quatro, cinco anos atrás. Por que o mercado financeiro ainda está muito tímido? Porque alguma das coisas que se argumentava por crédito no Brasil ser ruim era que os bancos não conseguiam cobrar suas dívidas inadimplentes, isso hoje não existe mais. Existe a busca e apreensão extra judicial, a penhora online hoje é muito mais rápida, os bancos têm vários mecanismos... Cadastro positivo. Exatamente. Tem vários mecanismos hoje para reaver seus créditos. Então eles não podem mais alegar que a lei era um dos fatores que encarecia e impediu o crédito. O que está acontecendo no mercado financeiro para essa lentidão de uma retomada de crédito? porque nenhum país capitalista consegue crescer se você não tiver crédito alimentando o mercado, alimentando esse crescimento. Por que o mercado financeiro hoje ainda está segurando o crédito? São duas coisas que merecem comentar sobre o seu comentário. A primeira em relação à atuação do Banco Central, que, claro, eu sou totalmente favorável, como neoliberal, como eu já me defini aqui, de que seja independente. Agora, volta sempre a questão da dose. Ele tem uma equipe, o Banco Central, ele tem uma equipe de técnicos que avaliam toda essa questão. Passou a ser uma briga política exatamente por as questões que você está comentando, que estrangulam o crédito e aí isso traz uma impopularidade grande para o governo. Quem paga a conta não é o Banco Central, é quem está governando. Com relação aos bancos, a gente tem que levar, relembrar duas coisas. bastante básicas, mas que são importantes. A primeira é, quem paga, paga por quem não paga. Então, até a chamada boa técnica bancária, os bancos dão muito lucro? Dão. Mas quando o banco não dá lucro, quebra. E tem vários casos de quebra de bancos. Ou por fraude, ou por má administração, ou pelas duas coisas. E, principalmente, pela má gestão de riscos. Ou seja, operacionais, de crédito, de mercado, de liquidez, uma série de coisas. Então, os bancos, eles fazem cálculos. Primeiro que eu falei, quando você vai tomar um empréstimo, se você é um bom pagador, você já sabe que vai pagar pelo mau pagador. se a taxa de inadimplência aumenta muito, ou seja, o número de pessoas, percentualmente, que não pagam ou atrasam é maior do que antes, isso vai alterar a taxa de juros. E a outra questão também é se o juros básico do próprio Banco Central já é alto, isso já vai tornar a taxa dos bancos alta. E pior, quanto mais alta é a taxa de captação do dinheiro, maior é o spread. Então, você tem uma taxa de captação assim, você vai emprestar isso, essa taxa, isso aqui vai ter o quê? Um spread. Se a taxa faz isso, esse spread vai aumentar, porque o risco para a organização aumenta. Então, o que acontece? As instituições financeiras passam a ser mais restritivas. Não sei se ficou claro. Agora, tem uma tese que circula nos bastidores de que o Lula chamou o Roberto Campos Neto e falou assim, vai, começa a baixar aí que eu te mantenho no cargo no ano que vem. É verdade isso? Eu deixo para o Roberto essas questões. Eu nunca ouvi, juro. É verdade isso? De verdade, eu nunca ouvi. Eu também não ouvi isso. Até porque eles não se falam. É jocoso. É, a conversa é mais com o Haddad, que é extremamente habilidoso e paciente. O governo está jogando xadrez de certa forma, fazendo a substituição dos diretores aos poucos, conforme vai acabando o mandato deles, porque não são todos iguais. Vai ter um determinado momento, pouco antes do fim do mandato... São nove, tem dois já, né? Pouco antes do fim do mandato do Roberto Campos Neto, ele já tem minoria da diretoria. Então, o governo está... O Haddad sabe trabalhar com paciência. O Lula, como um animal político, não tem essa paciência. É normal que ele não tenha. Então, ele cria os fatos, mas é uma espécie de aviso. Fala, você vai chegar no final da tua gestão sem maioria na diretoria. E o Banco Central não é um monarca. O presidente do Banco Central não é um monarca. Ele trabalha em conjunto. É um colegiado. O voto dele vale igual dos outros. Exatamente. Aí, o que vai acontecer? Quando ele não tiver mais a maioria da diretoria do Banco Central, o poder dele também se esvai, mesmo que ele ainda tenha um tempo de mandato para frente. E é nisso que o Haddad está apostando. Perfeito. Eu tenho muito mais medo do fogo amigo em relação ao Haddad do que a postura do Banco Central. A crítica do austericídio, não é? É. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a opinião nesta sexta-feira, a gente recebe o economista Alipo Labão, agora é o último bloco, e o Roberto Mohamed participa como comentarista. O doutor Roberto Mohamed. Alipio, tem uma outra questão aí que eu acho muito importante. Que é a do Santos Futebol Clube. É, é. O Alipo falou, ah, eu não vou conseguir fugir disso, não. Eu achei que eu fosse escapar dessa. É, mas a pergunta é um pouco mais abrangente, até porque eu acho que justamente por estar no mercado financeiro, você vai conseguir compartilhar com a gente algumas opiniões que talvez sejam do mercado. desde a possibilidade da transformação dos clubes em safes, a gente viu alguns casos, algumas bem-sucedidas, algumas mal-sucedidas. Eu não acho que a do Botafogo, por exemplo, foi mal-sucedido. Ele não conseguiu ganhar o campeonato de Polité disparado nem um cavalo louco, mas ficou entre os quatro primeiros. Cinco. É, foi pré-libertadores. É, é. Mas foi um exemplo bem-sucedido porque durante um determinado momento isso aconteceu. Foi depois da saída do técnico que a coisa desandou. no mercado, quem está mandando no mercado nesse momento no Brasil é o Bahia, que é uma SAF, do Manchester City. E a gente viu, o Cruzeiro foi salvo, a gente estava dando o Cruzeiro há alguns anos atrás praticamente com instinto, porque ele não tinha como pagar a dívida, administrado por uma quadrilha. O que me chama a atenção na SAF é que ela se baseia num tipo de negócio aberto. Muitas vão poder até abrir capital. Na verdade, todas precisam ter capital registrado na CVM. Então, aí fica a pergunta, como é que eu vou trabalhar, como é que uma empresa dessa capta investimento se o futebol é um negócio altamente instável? Porque todo negócio que a gente está acostumado e o mercado financeiro financia esse universo de negócio, você está na indústria, você produz um determinado produto. Se você administrar a indústria bem, você consegue prever seu crescimento, você consegue prever a estabilidade, se vai precisar de um produto novo. Se você está no comércio, você estabelece seu nome, você vai ampliando a sua porta de negócios. No futebol, essa possibilidade não existe. Essa possibilidade de planejamento pode cair por terra por conta de uma briga do técnico com o dos jogadores, por a retirada de um técnico porque aconteceu com São Paulo agora. Imagine que São Paulo fosse uma SAF. aí as ações valorizadas para 2024 com a previsão de que com um bom técnico São Paulo chegaria lá. Aí o técnico vai para a seleção brasileira. Desmonta todas essas previsões feitas, esse planejamento. Ainda assim, você acha que as SAFs no Brasil vão ser um negócio de futuro e elas podem ser realmente o futuro do futebol? Ou você acha que isso no Brasil vai funcionar em paralelo e que não vai se expandir muito? A resposta é sim, mas eu queria falar uma coisa que eu nunca falei em público e eu vou falar hoje pela primeira vez, se vocês me permitirem. Eu fui convidado para o Evo Santos para ficar dois anos e eu fiquei um ano. Por quê? Em 2010? É, dezembro de 2009 até dezembro de 2010. Fiquei exatamente um ano. 16 de dezembro, 16 de dezembro. O que aconteceu? Tudo que a gente criticava, tudo, absolutamente tudo, eu vi nós fazermos. Em seis meses, a nossa gestão, naquela época do Luiz Alvo, do Oliveira Ribeiro, chamado Laor, foi assim, a melhor fase do Santos pós-era Pelé indiscritivamente. Então, todas as coisas que nós criticávamos quando estávamos na oposição, eu vi fazer. Então, eu tinha uma equipe porque ninguém faz nada sozinho, e muitos da minha equipe falavam assim, Alipo, vamos embora, isso aqui não é para nós. O que não é para nós? Clube. SAF é uma empresa. Nenhuma empresa é perfeita, nenhum banco é perfeito, nenhuma instituição financeira ou não é perfeita. Porém, a SAF tem regulamentação, coisa que o clube não tem. então, eu não quero ficar falando de A ou B. Clube foi feito para dar errado. Durante muito tempo deu certo porque nós tínhamos jogadores espetaculares. E os níveis salariais, os níveis de despesas versus receitas no futebol eram outros naqueles tempos. Hoje, o futebol é negócio. Ela fala, não, mas se você transformar o clube no Massaf, vai perder a paixão. Nós estávamos vendo lá, Newcastle perdeu a paixão, os times da Inglaterra, os times da Itália. O Chelsea, o Manchester City, tem dono o Chelsea, o Paris Saint-Germain. Paulo, nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de assistir vários jogos. Basquete, hockey, futebol americano, beisebol, que por sinal, tem que tomar bastante café para assistir, no meu caso, que eu acho um jogo satérrimo. Jogo de gente mais gorda que eu, pelo amor de Deus. Mas assim, atrai um público imenso. apaixonado. Apaixonado. Por exemplo, você pega o Boston Celtics, a cidade para para ver o jogo de basquete. Eu estava lá e eu vi. San Francisco 49ers, a cidade de San Francisco para para ver o time de futebol americano. Eu estava lá e eu vi. Todo mundo com o uniforme e tal. Então, essa é outra coisa. Em relação ao Botafogo que você comentou, o Botafogo é um caso de sucesso. E a SAF, em sua maioria absoluta, é caso de sucesso. Santos caiu, o Vasco não caiu. Porque chegou na hora H, a empresa que investiu no Vasco, colocou mais dinheiro, trouxe técnico de ponta, que é um argentino, inclusive de seleção, aquela coisa toda. Me perdoem. Então, assim, a SAF é um negócio. É, o futebol é um negócio e hoje há a percepção clara de que é um negócio de longo prazo. Sim. Não é nem de médio prazo, é de médio e longo prazo. Paulo, é aquele famoso... Planejamento. É o famoso ganha-ganha. Você ganha título, ganha dinheiro, que vai trazer resultado para a empresa, que no caso é a SAF, pra quem não sabe o que significa... Atrai o talento. Atrai o talento pra base. Exatamente. Sociedade anônima do futebol tem que ter... Ela é regulamentada pela CVM, tem que ter auditoria. Então, assim, é perfeito? Não é. Nada, como eu falei, no mundo corporativo é perfeito. Mas melhor que o futebol é em muito. Que o clube, digo, esse modelo atual que a gente vive. Acho que foi um grande erro da gestão passada, entre muitos, na minha opinião, não ter avançado na questão da SAF. É, inclusive criando uma jabuticaba dentro do Estatuto do Santos com uma SAF que ninguém vai querer com 49%. Quer dizer, eu sou o investidor, mas eu não mando. Quem vai mandar é o clube. Aquele conselho maravilhoso. Quer dizer, não dá. Então, eu acredito que... Só que eu falei aqui. Eu acredito que tem alguma coisa por trás de todo esse movimento que aconteceu na última gestão porque me parecia bem claro que o Rueda tinha o objetivo de rebaixar o Santos. E aí, pra poder baratear, mudar o Estatuto e vender. E o Neymar deixou escapar uma no cruzeiro dele. Vou comprar o Santos e vou te contratar. Todo mundo viu, passou até na televisão dizendo essa frase. Estava mamado, mas aconteceu. E justamente em cima disso, Alípio, significa que pra gente poder ter o avanço da SAF, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade do torcedor. Porque tem umas coisas muito curiosas no futebol brasileiro. O cara torce pro Real Madrid, ele é sócio do Real Madrid. O cara torce pro Inter de Milão, ele é sócio dele. O Santos, o Corinthians, por exemplo, tem uma torcida, a segunda maior torcida do Brasil e tem 10 mil eleitores. Então, é difícil acreditar, imagine que o torcedor corintiano pudesse votar sendo sócio do clube. A primeira arrecadação do clube seria gigantesca e você estaria dando um presidente com 100 mil votos, 120 mil votos, 150 mil votos com representatividade. Tudo isso faz com que você veja que nenhum dos quatro grandes de São Paulo virou SAF. É muito curioso isso. Nós somos o maior estado, o maior campeonato estadual, que também já não tinha uma razão de existir, mas é o maior campeonato estadual. Eu acho até, eu nunca peguei esses números, mas é quase que São Paulo, o campeonato paulista gira mais dinheiro que todos os outros estaduais juntos. Eu vi os 64 classificados para a segunda fase da Copinha recheado de clubes do interior de São Paulo. Exatamente. É Taubaté, 15 de Piracicaba, São José, Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani. Está recheado de grande São Paulo. E aí, ali fica essa coisa. Por que será que em São Paulo a gente tem algumas, o Bragantina, o Massaf, talvez o único, Água Santa, o Água Santa, mas são os pequenos. Não, a Guarantina não é SAF ainda, o Bragantino. Por que você, a sua opinião, quando estando no mercado, por que os grandes do maior estado do Brasil resistem a essa ideia? É o fanatismo só? Para você que é contra a SAF, eu vou responder o que o Dr. Roberto perguntou. Dr. Roberto, Roberto, Beto, é toda a mesma pessoa, que eu conheço há muitos anos. A questão é a seguinte, ah, eu não quero que seja SAF, porque o SAF vai ter dono. Esquece. Os clubes já têm dono. E é por isso que eles não querem virar SAF. A pessoa entra e vira dono. Qualquer que seja o clube. E mais, torcedor de verdade, põe dinheiro no clube, não tira. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira. Agradecendo muito a participação do Alípio Labão. Bem-vindo, volte. A gente espera você outras vezes aqui. Roberto Mohamed, equipe técnica de jornalismo, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. E um ótimo final de semana para você, que você merece. Tchau, tchau.